Muito bem, complementando nossa aula de streaming, afinal, esse Atem Mini Extreme, ele deveria se chamar Atem Mini Streaming, dada as infinitas ou as múltiplas opções de streaming que ele oferece. Nós já vimos na aula passada o streaming pela rede, nós já vimos o streaming através de cada uma das saídas USB-C diretamente para o computador, nós já vimos as saídas USB-C indo para software como o OBS e o OBS gravando para mais canais, gravando ou melhor, streamando para mais canais. Nós vimos que também o VMIX detecta essa USB e também o VMIX faz mais três streams. O StreamYard, a mesma coisa, ele detecta e faz mais três streamings. Então, são muitas opções de streaming. E a grande novidade deste modelo, a partir do Driver 8.6, muito embora eu tenha mencionado essas múltiplas possibilidades de streaming, de nada vai adiantar se você não tiver internet no local. Então, esse Atem Mini Extreme, a partir do Driver 8.6 e também o Atem Mini Pro, possibilitam um recurso chamado Tethering, que é a utilização de um celular USB-C ou Lightning, se for um iPhone, para você usar a internet do celular para garantir o seu streaming. Isto é fantástico, isso é maravilhoso. Então, além de todas essas possibilidades, você tem a possibilidade de um celular. O Atem Mini Pro ISO, o Xtreme, o Xtreme ISO e também o Web Presenter, o novo Web Presenter, tem esse recurso de Tethering. Então, o que a gente faz? Eu vou, primeiro, observem que na nossa aula de instalação, eu passei rapidamente sobre um parâmetro de instalação. Eu venho aqui, ó, File, Connection, tá? Lembra-se que eu estou aqui, ó, meu Atem Mini Extreme, né? Eu vou aqui em Atem Setup e vou lembrá-lo aqui, ó, dessa prioridade de conexão, ó. Eu estou aqui, ó, eu já tinha deixado já a prioridade como mobile. A minha, a prioridade normalmente, no curso, eu ensinei você colocar a prioridade como Ethernet. Porém, para eu utilizar o meu celular, eu tenho que deixar a prioridade como mobile. Ou, simplesmente, tirar a rede daqui, eu poderia tirar a rede e deixar como única opção de rede, o mobile, ou seja, o celular. Mas não é necessário, não há necessidade. Eu vou deixar aqui como mobile, save e vamos voltar para o nosso software de controle. Agora, eu vou mostrar aqui, ó, eu vou mostrar aqui, ó, no celular, aqui, ó, config, na, vamos entrar aqui em conexões. Ó, entrei aqui em conexões, roteador Wi-Fi e ancoragem e vou habilitar essa opção aqui, ó, ancoragem via USB. Só isso já é o suficiente para ele entender que ele está usando a USB. Eu vou cortar agora para o multi-viewer, no canto inferior direito, o sinalzinho, o sinalzinho de celular que está aqui, ó, esse sinalzinho de celular indica, simplesmente, que nós estamos utilizando o recurso tethering. Eu vou mostrar aqui no output record, aqui, ó, live stream, mais uma vez, ó, ele está identificado o celular. Então, eu posso, sim, fazer a minha, o meu, o meu streaming, normalmente, ó. Quando eu der um on-air, ele está fazendo o streaming pela, pelo celular, né? Muito bem, é, essa foi, o, esse foi o tethering, para complementar a nossa aula de Aten Mini Extreme, fazendo streaming via celular. Fantástico, né? Continua com a gente e até a próxima aula. E aí